A música realmente é a linguagem verdadeira. Para mim, eu acredito que para muitos músicos. A música é a verdade. E no palco é onde existe a vida. A Academia Jovem Concertante é uma orquestra-academia que vem unir os talentos jovens brasileiros que querem viver de música sinfônica. É sempre interessante ver como a concertante, em cada etapa, realmente é única. A etapa Pará, ela teve aspectos paraenses. Foram 21 jovens do Pará. E a ideia é de trazer outros jovens de outros estados aqui para descentralizar, para unir, para trazer uma conversa mais forte desse país continental. Primeira vez que a Academia vem para o Pará, eu estou desde a primeira. Tiveram só três que eu não participei. E é muito legal, porque dessa vez a gente meio que perdeu a espinha dorsal. Geralmente a gente sempre tinha ali uns cinco a dez pessoas que já tinham vindo. Dessa vez não. Dessa vez a grande maioria é toda do Pará. É muito interessante ver como que o Brasil é rico de talentos e rico de gente que quer melhorar. Está sendo uma experiência incrível conhecer novas pessoas, conhecer um pouquinho da cultura daqui também. Eu entendo um pouquinho mais do que é ser brasileiro. Sotaques diferentes. Mesmo dentro do próprio país, culturas diferentes, mas todo mundo em prol de uma linguagem só, que é a linguagem da música. Com talentos brasileiros, em todas as partes do Brasil. Eu acho que é um dos maiores desafios nossos, é entender o tamanho desse país. E o tanto de talento que a gente tem aqui. Nós da Academia Jovem Concertante, junto com a Vale e o Ministério da Cultura, acreditamos nisso. Quando eu soube dessa participação da orquestra aqui no Centro Cultural, imediatamente eu entrei em contato com os nossos amigos da Vale e pedi para que a gente conseguisse trazer esse evento aqui para dentro. Porque eu acho que é um presente para as pessoas. A gente é de Minas e está na cidade há dois anos. E, na verdade, é a primeira vez que a gente vê algo de altíssima qualidade aqui na cidade. É uma coisa mais para a música clássica, esse nível de instrumento. A gente não tinha presenciado ainda. Eu acho que podia ter ficado mais umas duas horas tocando aí. Foi muito bom. Hoje foi algo diferente. Como a gente está acostumado, que a gente trouxe instrumentos clássicos para uma escola e que normalmente a gente trabalha em teatro, em sala de concerto e hoje a gente trouxe a música para a criançada. Boa tarde! Boa! Essa música que vai acontecer aqui é de Mozart. Ele escreveu músicas com sete anos de idade, com oito anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, essa criança também que gostava de brincar. foi uma experiência um tanto, cara. Nunca tinha tocado para uma galera dessa, de criança. Foi meio que emocionante. Achei muito interessante. É uma oportunidade das crianças terem acesso à música clássica, esses instrumentos que eles não conhecem, na verdade. As crianças nunca iam ter a oportunidade de conhecer tantos instrumentos, como eles conheceram aqui, se não fossem vocês vindo até a escola. Eu acredito que o mais importante foi isso aí, foi a inspiração que vocês trouxeram, essa oportunidade para as crianças. Eles interagiram com as músicas, se comportaram para gerar atenção e tenho certeza que eles guardaram o lucro da música que a gente trouxe hoje. A gente veio na cidade de Paruapébas, na escola de música Waldemar Henrique. A aula foi muito boa. Ensinei a questão do estacato, respiração, nota longa e escalas. Música abre um leque de oportunidades profissional. Música é diversão. Sim, é diversão, mas é uma profissão. Então, para eles entenderem que isso é possível na vida deles, que eles podem vir a se tornar realmente profissionais. Eu vim fazer aula de música porque eu gosto bastante e eu quero fazer a faculdade depois. A gente viu sobre a postura, que a gente tem uns pequenos vícios, que como a gente é iniciante. A gente deve tocar da forma mais natural possível. Pensando no ar. O trombone tem que ficar pesado de ar. O trompete tem que ficar cheio de ar. Porque senão o som sempre vai ficar um som vazio. Foi muito bom, a galera super dedicada a fins de hora de fazer música. O que falta para a população é isso, né? A galera valorizar esse tipo de música e botar na rua para todo mundo ouvir. Música 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 A estrutura realmente é encantadora, assim. A sala é legal, é muito legal. A acústica é boa, a sala é de ensaio. Confesso que eu fiquei um pouco receoso no início, né? Caramba, onde a gente vai tocar? Será que a gente vai ter um lugar legal? Foi muito melhor do que eu imaginei. Música Eu sou do Paraná e moro aqui em Paraupepe tem sete anos e é a primeira vez. Primeiro concerto aqui em Paraupepe. Estou muito contente, muito satisfeito. Música Desde ontem, quando eu falei para ela que nós íamos assistir, ela ficou bastante empolgada, né? Ah, vamos ouvir música clássica, porque é acostumada a vir no desenho animado, né? Então ela participa, passou a ver ao vivo, né? Música Eu achei muito bonito o piano quando ela tocou. Eu acho que a música clássica, ela tem uma pegada, assim, mágica, uma coisa, assim, que toca a gente, para a gente viajar e pensar em coisas boas. Música Cara, eu dediquei meu dia para estar aqui hoje, eu gostei demais, é surreal ver esses caras tocando. Eu quero alcançar um dia, né? Eu quero chegar na nova formação, eu quero poder tocar tímpano, né? Eu vou estudar ainda, com Deus. Meu sonho! Música 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 Foi muito legal, caramba, é... Sei lá, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas, ao mesmo tempo, muito feliz, porque, sei lá, tinha aqueles rostinhos sorrindo e... muito amor, assim. Música Música Elas queriam saber mais sobre a flauta, queriam saber como eu comecei a estudar a flauta, porque elas disseram que foi o que elas mais gostaram. Eu lembrei de uma vez que a orquestra foi para a minha escola e eu achei o máximo. Gostou? 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 Está emocionada? Música Eu acredito que eles tenham gostado bastante e que poderia se expandir até mesmo para estar ajudando eles no dia a dia aqui na escola. É uma forma que eles aprendem a concentrar, a ouvir melhor, a aprender a ter um som de qualidade, né? E eles iam conseguir, sei lá, quem sabe, tocar um instrumento, conhecer mais o instrumento a fundo. Então, eu acho que é um benefício muito grande. E eles iam conseguir, sei lá, quem sabe, tocar um instrumento a fundo. Estou muito feliz também de que nós podemos ter músicos cada vez mais jovens na nossa orquestra. É o caso da Valkyria Miranda, que recém completou 14 anos. Música Estou muito feliz de trabalhar com esse talento, né? Representa o futuro do nosso país. Faz quanto tempo que você estudou, Marcelo? Há sete anos. E por que você decidiu começar a estudar música? Comência dos meus pais, principalmente. Os pais são músicos? São. Você é de Belém, do Pará. Então, eu venho de uma família de músicos amadores também. E a irmã, a Valkyria, a Vitória, também toca uma toca violino. E vocês também vão ouvi-la mais à frente, vamos dizer. O município de Canaã é um município que recebe gente de todos os lugares do país. Vem gente de todos os lugares. E o que mais as pessoas reclamam é que o município não tem eventos de cultura. Então, esse tipo de evento chegando e estando aqui, acontecendo aqui no município de Canaã, para nós é muito importante. Alô, atores de Canaã dos Carajás. Não percam. Nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, às 19h. Conceito gratuito no ginásio Antônio Chorão. Academia Jovem Concertante Vênia. Boa tarde, pessoal. Nós precisamos passar o som. A gente vai começar passando os primeiros ouvintes. Foi um desafio. Como é uma quadra de esporte, é o teto, é de zinco, é de ferro. Então, os agudos, bem grandes. Os músicos achavam que era do instrumento, mas na verdade, o local acústico não tem um trabalho para uma apresentação de orquestra. Mas o maestro também ajudou pra caramba. O Guedes foi lá, falou como ele gostava e tal. E dali a gente teve o norte e foi trabalhando. O ambiente influencia muito no som, até o público, inclusive. O público de teatro é um, às vezes, muitas vezes. O público que está aqui localizado nesse ambiente já é outro. Aqui é mais focado na sociedade. É diferente, mas é bom, porque a gente conhece diferentes tipos de lugares diferentes. Aí isso ajuda bastante no desenvolvimento, pra gente tocar e aprender a ouvir também. É legal a gente ver um público diferente, crianças que talvez nunca tiveram oportunidade de ouvir uma orquestra ao vivo. Pra gente é gratificante, pelo menos pra mim, eu acho incrível. A arte, pra mim, é a base da sustentabilidade. A gente tem que provocar, cada vez mais, a Canaã pensar diferente. Pensar que existe um mundo além desse interior amazônico, dessa fronteira amazônica. Tô sempre indo pra ver a primeira orquestra. Até a gente também não tinha visto isso. Foi maravilhoso. A primeira vez do Quim Canaã, né? E isso é muito difícil aparecer aqui. Já que é a primeira vez. Eu queria que meu filho participasse, tivesse esse meio, não é? Porque eu acho muito bonito. Confesso que eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar de uma sinfona orquestra dessa aí. Muitos paraenses dos instrumentos, né? Então, fiquei muito feliz, muito grato aí, de ver de perto esse projeto. Essa vinda da orquestra aqui, essa pequena apresentação, essa demonstração, já serviu pra abrir a visão deles, musicalmente falando. Vai despertar o interesse, vai criar mais a expectativa deles estarem buscando algo a mais, não simplesmente ficar isolados aqui nesse mundo pequeno, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês vai ter uma trajetória brilhante do mundo. Então, eu peço a vocês que vocês pensem, quando terminar essa etapa, o que eu posso levar disso pra mim, pra minha vida profissional? Como que eu posso ter continuidade a isso? Então, às vezes, quando a gente chega em uma festa profissional, a gente perde. Onde o prontas e o prontas e o prontas morrem esse sono? Onde o sonho é que ele tá frio? Onde o sonho é que ele tá frio? No último dia, a gente pode ter. A jornada foi completa. Realizei o que eu disse. Onde o maior crescente, o que eu acho que ele deixa disso? Esse projeto vir pra cá, usar os talentos locais, usar a mão de obra local. Isso traz toda uma identidade mais completa pra nós, porque essa Academia Jovem Concertante é algo brasileiro, a gente realmente tem que ir pra todos os cantos. E entender que cada vez que a gente vai pra um estado, a gente traz um pouco daquela identidade pra sempre na academia. e entender que... Obrigada. Obrigada.